Vamos cantar juntos, com muita alegria. Deus luta por nós, e o nosso lado é estar. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não nos abalaremos, nem vamos perecer. Jesus está aqui. Deus luta por nós, e o nosso lado é estar. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não nos abalaremos, nem vamos perecer. Jesus está aqui. Carrega nosso fardo, e tira todo o mal. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não nos abalaremos, nem vamos perecer. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, pois o poder da ressurreição está vivo em mim. E livre sou, em nome de Jesus. Carrega nosso fardo, e tira todo o mal. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Viverei, não morrerei, pois o poder da ressurreição está vivo em mim. E livre sou, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Vou declarar e te exaltar. Cristo em mim, curado eu sou, em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor Deus com as nossas palmas, com o nosso corpo, com o nosso coração. Aquele que luta as nossas guerras e vence. Em nome de Jesus, nós somos curados. Em nome de Jesus, nós somos libertos. Em nome de Jesus, nós ressuscitaremos de novo com Ele na glória. Em nome de Jesus, nós temos a vitória por meio dEle. Ele é poderoso. Ele é poderoso para vencer as batalhas. Nós temos um general à nossa frente. Vamos cantar? Deus, Deus luta por nós, afasta a escuridão. Ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem. Por isso, pra darem, pra darem. Deus luta por nós, afasta a escuridão. Ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem. Por isso, pra darem, pra darem. Deus luta por nós, afasta a escuridão. Ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem. Por isso, pra darem, pra darem. Deus luta por nós, afasta a escuridão. Ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem. Por isso, pra darem, pra darem. Viverei, não morrerei. Pois o poder da ressurreição está vivo em mim. E livre sou, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Vou declarar e te exaltar. Cristo em mim, curado eu sou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós adoramos o Senhor. Nós queremos estar com Ele todos os dias.